Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, trouxe aí mais um vídeo, né? Hoje é domingo de Páscoa, né? E eu tô mostrando aí pra vocês como ficou a minha mesa do café da manhã, né? Que eu fiz rapidinho aí pra gente. Mas não deixem passar em branco, né, gente? Eu acho que é muito importante, né? Esse período de Páscoa que eu creio, sim, que foi a crucificação de Cristo, o seu... a sua ressurreição, né? Então, eu creio nisso. Apesar de ter coelhinho, essas coisas, gente, mas pra mim são coisas decorativas, tá? Não passam de artigos decorativos. Então, assim, tá um belo dia lá fora. Olha ali, eu deixo a casa toda aberta, gente. Mas tá cedo ainda, deve ser umas 8h40, mais ou menos aí. E quero te convidar aí a ficar comigo nesse vídeo, né? Mais uma vez, agradecer muito aos inscritos, né? E desejar a vocês, desde já, gente, pra você e pra sua família, pra você e pra sua família, uma feliz Páscoa, tá? Que Deus possa, que Jesus possa renascer em cada coração, tá bom? Então, vem comigo, se inscreve no canal e deixa seu like. Vem. Bom dia, pessoal. Vim aqui compartilhar com vocês a minha mesa posta de Páscoa, né? Uma mesa simples. Trouxe aqui o jogo americano, que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Café da manhã, tá, gente? Aí coloquei aqui, ó, esse guardanapo branco e esse porta-guardanapo. Decidi colocar esse de borboletinha, ele é em louça, né? Coloquei os talheres ali que a gente vai utilizar, um iogurtezinho natural. Tem receita dele aí no canal, tá, gente? Aqui eu coloquei o espange recheado, que também vai vir em breve a receita desse pão recheado, tá? Com frango. Pão na chapa, né? Com mortadela e com queijo. Um bolinho aqui de bolinho de milho cremoso, né? Coloquei um leitezinho aqui, um café. Só vou pegar ali umas frutinhas que faltou. Aqui eu coloquei aqui esse porta-doce, né? Com coelhinha, meio ovinho, coloquei uns bombões. O coelhinho aqui de Feliz Páscoa, desejando uma Feliz Páscoa à minha família, né? E a todos vocês também. E assim ficou, gente. A minha mesa, fiz agora, terminei de fazer agora, tá? Hoje é o domingo mesmo de Páscoa. Vou pegar ali só umas frutinhas agora. Fui lá pegar uma plantinha e colocar aqui do lado dele, né? Essa espada de São Jorge, né? E deixei aqui, ó. Pra dar um verdinho na mesa. Esse coelhinho também é lá da loja do presente lá de Jardim Camburi, gente. Aí, deixei aqui, que tava na minha estante, né? E ficou assim. Agora a mesa do almoço, né, gente? Fiz aqui o almoço simplesinho pra gente, né? Coloquei com o prato. Utilizei agora gordana por rosa. E esse aqui em flor, ó, que eu tenho. Muito bonito. Uma taça só, né? Pra... A gente vai tomar hoje guaraná. Aqui fiz uma saladinha simples, né? Com molhinho aqui. Tem um pedaço de torta de bacalhau que eu ganhei da minha cunhada. E ontem eu comi uma outra que eu ganhei de outra cunhada, né? Ontem eu almocei. Um arrozinho branco simples. E um escondidinho de frango. Ficou muito... Tá muito cheiroso, tá, gente? E ali o mesmo arranjo de mesa. E assim ficou, né? Vou almoçar agora. Pra depois tá descansando um pouquinho aí, né? E aí, o que vocês acharam? Ó, gente, o que eu fiz aqui, ó. Um milkshake em casa com caldas de morango. Olha que bonito que ficou. Tomada de sobremesa. Meia noite naquele dia. Então, gente, vamos começar aqui a receita pela massa, né? A receita que eu, como eu falei pra vocês, é um bauru carioca. Olha a minha receitinha, gente. Bem antiga, mas ele é uma delícia. Eu resolvi gravar, né? Porque nessa quarentena a gente só faz o quê? Comer. Então, eu resolvi gravar. Porque muita gente me pedia essa receita. E fica realmente uma delícia, tá, gente? Todo mundo que prova a massa fica super macia, super levinha, né? E esse barulhinho aí atrás é a panela de pressão chiando que está cozinhando o frango. Peito de frango, né? Que vai peito de frango. Então, assim, vamos preparar a massa. E pra massa, vai meio quilo de trigo. Eu já coloquei aqui, tá, gente? Trigo normal, sem fermento. 100 gramas de açúcar. Eles pedem pra colocar açúcar fino, né? Mas eu coloquei o que eu tenho aqui em casa, que o meu fino acabou. 100 gramas de açúcar. 100 gramas de margarina. Eu já pesei tudo e coloquei aqui pra facilitar. 100 gramas de margarina. Então, gente, duas gemas aqui, ó. Só as gemas, tá, gente? Separar bem e pôr só as gemas. Por isso que a massa fica bem leve. Uma pitada de sal. Eu vou colocar aqui, mais ou menos, uma colherzinha dessa aqui, ó. A colher pequena, né? E 50 gramas de fermento, tá, gente? Vou quebrar aqui pra misturar um pouquinho. E daqui você vai colocar também aproximadamente um copo de água. É... Você só aquece a água pra quebrar, pra ela não colocar tão fria, tá, gente? Aí coloca aqui aproximadamente... Eu coloquei um aqui, mas pode ser um copo americano, né? Que é a medida do copo americano. Vamos mexer essa massa pra misturar. Bem. Vamos mexer aqui bastante, tá? Já misturei, coloquei a mão agora aqui, gente, pra ir sovando um pouquinho, né? Nesse momento, se você achar que ela tá muito úmida e precisa de um pouquinho mais de farinha, aí você coloca, tá? Aqui eu já coloquei só um pouquinho a mais. Peguei com a mão, punhadinha assim, joguei. E agora tá bom. Agora só é sovar mesmo aqui. Aqui, pessoal, já sovei, tá? Ela é super macia. Bem elástica. Aí você deixa descansar, né? Até dobrar de volume, pro fermento agir. Depois a gente vai continuar. Então, gente, aqui eu desfiei, já cozinhei o peito de frango temperado, né? Bati na panela de pressão, tirei a água, bati na panela de pressão. Fiz um refogado pra... Novo tempero, né? Porque fica, sai um pouco na água. Aí, tá tudo aqui, ó. Temperatinho tá uma delícia, tá? Refoguei agora, desliguei o fogo agora, né? E vou só deixar agora aqui, esfriando, né? Pra poder entrar no recheio do pãozinho. Que o pão, o bauru, ele é de frango, queijo e tomate, tá? Aí eu vou tampar aqui, mas vou deixar aqui pra... Deixar meio aberto aqui pra ir esfriando o recheio. Tá bom? Mas ficou muito bom. Aí você faz o seu recheio. Quem quiser... Eu não aconselho nem a colocar, gente, requeijão aqui, porque senão a massa extravasa, entendeu? Fazer aquele recheio cremoso, eu não aconselho, porque eu já tentei e ele não fica... Ele acaba vazando, entendeu? Então, pessoas, aqui tá a massa, ó. Cresceu. Tá fofinha, ó. E nós vamos abrir agora. O recheio, frango, né? Como eu mostrei pra vocês. Tomate. Eu corto assim, ó, gente, meia lua. Queijo. Guzzarela, né? Eu cortei em pedaços. Eu tinha em pedaços, mas se for fatiada é melhor. Ó, orégano. As formas têm que ser untadas, tá, gente? Eu untei ali essa. E essa aqui, ó. Tem que ser untada. E por último, a gente vai pincelar uma gema por cima dos pãezinhos. Então, como é que eu faço? Eu vou dividindo em bolinhas primeiro, ó. Cada bolinha vai ser um pãozinho. Entendeu? Aí, você pega aqui... Deixa eu ver se tá pegando aqui. Aqui, ó, gente. Vou vir um pouquinho só de farinha, né? Abre aqui a massa. Ó. Vai abrindo. Aqui minha mesa tava limpinha. Já tinha limpado ela novamente. Ó, tá vendo, gente? Não deixa tão fininho. Mas ela vai ficar numa espessura assim, ó. Tá vendo? Aqui vocês vão colocar o frango. Vocês têm que ver a quantidade, gente, pra não... Porque depois tem que fechar, entendeu? Aí, pra ficar difícil. Pra não ficar difícil de fechar. Frango. Um tomate. Um pedaço de tomate. E o queijo, tá? O queijo, ele é bom fatiado ou ralado. Eu não ralei esse aqui, ele tava meio mole. Aí, você vai fechar assim, ó. Puxou pra cá. Tirar aqui um pouquinho. Puxou pra cá, ó. Tá vendo? Aí, você dá um beliscãozinho. E aqui, ó. Faz tipo uma trouxinha. Esse barulho nos fundos é meu marido vendo jornal. Aí, fica tipo uma trouxinha, ó, gente. Por isso que eu falei que com o queijo ou raladinho ou... Ou ele fatiado, ele fica mais fino pra pegar. Aí, vocês dão um beliscão aqui pra unir a massa, pra ela não abrir quando estiver assando, tá? Aí, ele fica assim, ó, nessa trouxinha. Vou fazer um mais bonitinho ali pra vocês. E vai pra forma. Vou pegar um maior aqui. Ela é uma massa bem elástica aqui, ó. Vamos lá. O frango. O tomate. E o queijo. Aí, vira aqui, ó. Vira aqui. Aí, amassa aqui, ó. Aí, vira a pontinha aqui. Virou. E virou a pontinha. Pronto, tá vendo? Fica nesse formato mesmo, ó. Aí, eu vou adiantar todos aqui, tá? Lembrando, gente, que... Vocês podem estar fazendo nessa massa. Ela é uma massa que serve também pra recheio doce. Então, eu já fiz também. Hoje, é porque eu não tenho aqui. Goiabada com queijo. Fica uma delícia. Aí, por cima, você pincela e coloca o queijo ralado, em vez de colocar o orégano. Porque depois eu vou mostrar pra vocês ali. Dar continuidade. Entendeu? Banana com canela, né? E queijo. Fica muito bom também. Eu vou estar adiantando aqui e depois mostro pra vocês como ficou. Aqui, gente. Vou pincelar a gema, né? Nesses pães. Já deixei o forno pré-aquecido lá, né? E vou colocar o orégano aqui, ó. Aqui por cima. Pronto. Pronto. Agora, eu vou colocar no forno até ele dourar por baixo e aí tá prontinho. Depois eu vou cortar pra vocês. Aqui, pessoal, ó. Ele fica douradinho, né? Por causa da gema. E é só olhar aqui no fundo, ó. Quando vocês levantarem lá no fundo e veem essa cor, assim, douradinho, já tá pronto. E eu vou cortar aqui pra vocês verem. Olha a massa super macia. Ele lembra muito uma massa de esfirra, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Ui. Super quente aqui, ó. O queijo. Fica uma delícia isso aqui. Olha a massa aqui, ó. Super macia. Façam aí e depois vocês comentem ou me marquem lá no meu Instagram pra falar o que que vocês acharam. Gente, é muito... Ai, tá quentaço. É muito gostoso isso aqui, tá? Muito gostoso mesmo. E, pessoal, rendeu 20 pãezinhos desse, tá? Lembrando que vocês podem fazer também ele de goiabada com queijo. E aqui por cima, em vez da oreca, eu não coloco o queijo ralado. Fica uma delícia. Olha esse outro aqui, ó. O queijo tá esborrando aqui, ó. Vazou até queijo. Olha aqui que delícia, gente. Ó, vocês pegam, ó. Que é super macia a massa, ó. Ó, gente. Ó, que delícia, ó. Muito gostosa, tá? Façam que vocês não vão se arrepender.